Olha aí agora, Vini, cobra um, cobra dois, boa Vini, double kill dele, tá no banheiro o Gecko, dá um strefe, bota a mira, Vini, pega mais um Vini, leva três, falta somente a Seji, tá todo mundo miado, todo mundo miado e parece que já tem a info que ela tá aladinha, o Willian vai botar a mira, tadigo, bota, pina o tiro, Seji dá cara, leva o Willian, vai no pé do cobre, um a zero pro time da Bulls, Vini, bangaro, o Willian leva o primeiro, parece que o rolê vai ser no Bombe A, Seji já joga ali, seu tapete no aladinho, o Vini já leva mais dois, ele tá embaçado demais, mas o Aguilarzinho Júnior já cobrou ele, o Willian vai botar a mira, tão plantando aqui no Bombe Site da A, Olha o Pedro, Bulldog e o Pedro puxou o Scope, nada, 4x2, é só jogar inteligente que garante, o Aguilarzinho leva mais um, o Rai vai ter que dar cara, o Rai tá no aladinho, vai ter que dar cara, tempo tá passando, mano, eu tô a 6 de pinô, mas pegou, e é isso, o Pedro leva o Aguilarzinho, eles tiraram três armas, mas é ponto pro time da Bulls, 2x0, e que round, mais uma vez do Vini, hein, tudo, não respeitaram, Tem que sair, o Rope pegou um, o Willian vai chegar com a granada na mão, é um perigo essa granada na mão, a Jett já cobrou o Rope, o Willian joga recurso pra todo mundo, ele tem que matar alguém, pegou a Jett, 4x3, tem que pegar o Saif, pega, mas o Saif o Willian é demais, olha a Seja direita, 3x2, o Vini vem chegando por trás, Olha o Pedro, tá bem posicionado, tem que cobrar a Seja, ele cobra, vai conseguir plantar ainda a Clove, mas vai sobrar num 3x1, e o Vini vem bem posicionado, o Vini vai pegar ela, vai popar, 1, 2, 3, popou, entrou, e o Pedro cobra ela, e com isso é 4x0 pro time da Bulls. Começou bem o time, tá tranquilo, tudo sob controle, mas o entry dos caras nesse bônus aí, nesse eco, mais ou menos eco aí deles, vamos ver como é que tá o rolê aqui no B. Já pegaram o Rope, o Winchester matou o Rope, Raiosso, que bala do Raiosso pra cima da Jett, que bala acerta o Raiosso, e lá vem ele, ele contra a Clove, pega mais um, mais um aqui pro Raiosso, tá revivendo, pegou na ult, lá vem ele, vem com fome, o Gecko fez a ult, sentando, pegar o Raiosso, recua, o Willian tá com ele, vão ter que jogar junto, o Willian vai pro Hélio, o Vini cobre o stick. Ele doado, tá revivendo ali a Jett, que o Raiosso tinha pegado, quem erra a faca, vai abrir o Saif, cobra ele, agora fica uma situação complicada, o Raiosso conseguiu pegar na ult, mas tava marcada ali na entrada, sobrou só o Pedro, 1x4, round complicadíssimo, Pedro provavelmente, eles vão vir com fome atrás desse aqui, pegou a Jett, morre pela segunda vez no round, Jett, o Saif, o Aguilarzinho Júnior, cobra o Pedro, ponto do time, da Lui, isso aqui no B, o Vini vai ter que jogar, vai ter que marotar, banheiro, o stick tá no banheiro, já leva o Willian, o Vini cobre o stick, conseguiu, você vive daí, boa, vai lá no Raiosso, é agora, 2x2, lá vem o Raupe, vai chegando agora pra ajudar, o Raiosso tá encurralado, sem carga, 2x2, Raiosso em Raupe, vai também, vai jogar o Mosp, acabou errando o Mosp, vai ter que tirar da cartola esse round agora, o Raupe aveste o passo, vai pelo Aladim, pegar o Raiosso, Raupe pegou a sede, quem sabe agora, e o Geico finaliza, o Winchester mata o Raupe, e garante o segundo ponto do time, e da Luísa Turbinada, é 4x2, Pedro tá mirado ali no meio, Vini consegue pegar o stick, boa, kill do Vini, kill interessantíssima pra começar bem o round, mas ele sai só com 30 de vida, vai ter que jogar, sem se expor muito, tem que confiar muito no Pedro, tá mirado o banheiro, puta, que bala do Pedro, que bala do Pedro, pega a gente, garante a segunda kill do time, agora é só jogar mais safe, o Raiosso mirado o Ruka, o Willian tá ali no Aladim, de guardia, quem sabe, ganhou o info do Geico, ganha-se nele, mas ele sai vivo, o Aguilarzinho cobra o Vini, já dá uma complicada ali no bomb site da B, Pedro vai ter que jogar um pouco mais recuado, já deve ter info de que o Geico poderia estar miado, mas a Seja pode ter curado ele, Pedro, não quer deixar os caras plantar, o Raiosso chega, cuidadoso na hora de dar a cara, aparece, Clover fez a smoke, vamos ver o que vai desenrolar nesse round, o Raupe tá lá na Ruka mirado, de Outlaw, vamos lá, eles tem 30 segundos no cronômetro pra fazer alguma coisa, Pedro, quebraram a câmera, vai ser lá no outro bombe, na verdade o Raupe tá de scout, tá de marcha, dificilmente vai conseguir segurar esse entre, vai ter que sair, pegaram ele, pegaram ele, agora o bicho vai pegar, os caras tão plantando, Pedro leva mais um, que round do Pedro, tá vendo o round, tá mirado o L, esperando, nossa senhora, Raiosso, ele pega, é 2x1, o do Pedro, garante, outro round pro time da Bulls, é 5x2, o Pedro jogou muito esse round, deixa ali um pouco pro Raiosso, um pontinho, e, vambora, 5x2 por aqui, o Elvini, Pedro faz a smoke, lá vem a ult do Gecko, ele vem pelo ladinho, olha o Vini, cobrou a Seja, aí não, Seja, a Seja entrou muita vontade no bombe, lá vem o Vini, já te trocou, pegou ele de 12, ela pode marotar, mas o Pedro sabe, o Pedro deve ter a infa, vai tentar varar, o Stick já caiu, o William levou ele, William, bem posicionado, 4x2, tão plantando, faz a ult, vai levar o Gecko, ele morre, mas também mata, 2x1, tem que cobrar a gente, Rope, 6x2, Rope, eles vão fazer o entry, o Stick tá vindo pelo long, já cobraram o Raiosso, é eco dos caras, eles estão confiantes, Rope vai ter que segurar as pontas, pega o fio, vai ter que matar, Rope pinou, o Rope pinou na fila dos caras, agora complicado, eles estão armados, duas armas pra eles, Vini vai pelo L, vai avançando sorrateiramente, vai ter que fazer a diferença o Vini, vai ter que tirar aí um coelho da cartola, tem de clássico lá, os caras estão ganhando um eco, até agora, ô, tá paredado, dificilmente o Vini vai conseguir pegar alguma coisa se não tirar essa parede, o tempo tá passando, Pedro, vai ter que sujar o Bomb, o William, foi pego ali dentro da Smoke e da Clove, agora deu uma complicada legal no round, 5x2, hum, pegou com a Pog na mão o Gecko, sensacional aqui do Vini, vai pegar mais um, nossa senhora, vai abrir a mira no Stick, o Stick cobra, e com isso garante o terceiro ponto do time da Luísa Turbinada, 6x3, o Raílson vai avançando, vai o tal Raílson, não, decidiu não, tá, avança de vandal na mão, estão plantando, o Pedro leva um, o Vini vai ter que dar cara, Vini, aparece, vai cobrar o Stick no banheiro, ele caiu, o Stick matou ele, Pedro, tá mirado o banheiro, lá vai o Raico, segue tabelar o Molotov, Pedro leva o Glarzinho Júnior, mas o Stick cobra ele, o Stick leva mais um, sobrando agora, sobrando agora, olha aí, mais um, o Stick, soltaram o homem, Raílson, que round do Stick, que round do Stick, ele é embaçado, Raílson, olha aí, leva mais um, vem pro esse, hein, o Stick vem pro esse, foi pego pelo Raílson, ele vai voltar, Raílson bota o Wigman pra desarmar, vai ter que cobrar, gente, cobrou a gente, minha nossa, vai dar, vai dar, meu Deus, 4K do Raílson, meu Deus do céu, que round foi esse, que round foi esse do Raílson, o Stick veio com fome, não precisava abrir pra pegar o Ace, deu a cara pro melhor jogador em questão de mira do time, e pagou o preço, o Raílson faz um 4K inacreditável e garante o sétimo ponto pro time da Bulls, minha nossa, que round sensacional do Raílson, localizado ali no canto do Aladim, olha a Jett, olha a Jett, passou pra Leda Smoker, o Vini, o Ajet ainda pegou ele, agora ela ganhou espaço no Aladim, vai complicar a vida do time, William, tá marcado, ela já sabe do William, tá na situação complicada, difícil, o round fica complicado, Hope tenta varar, vamos lá, olha o Raílson de Guardian, William já leva a Jett, boa bala do William, foi cobrado pelo Cypher, 4x3, agora a Hope entra de bomba, entra no bomba com a Giggle, tá confiante, faz a ult, lá vem a ult do Gekko, pegou ele, foi, pegou o Hope, dificilmente escapa dessa, viva, 7x5, 4K do Aguilarzinho Júnior, tá jogando muito lá no time dos caras, o Cypher, o Aguilarzinho, e com isso vira 7x5 pro time, olha o jogo, o William faz o bombinho ali, nada deu certo no ataque pra eles, lá vem o William, já acertaram o Raíl ali, o Pedro também já tomou o dele, cara, o William, vamos embora, o Hope tá marcando atrás de Eagle, vai pegando a info ali do cara da Ruka, olha ele, tá ali o Gekko, o Winchester, cobra o Hope, vai avançar a costa do Rini e Uta, o William vai abrir o bombe de Ute, lá vai ele, tem que levar alguém, consegue matar o Aguilarzinho Júnior, o William, ganha espaço no bombe, interessante o espaço que ele ganhou, o Raíl tem que botar, pega mais um agora na Ruka, 2 kills pro William, joga a granada na base, vamos ver o que ele vai aprontar, tá bem posicionado, tá confiante, levou 2 no round, o Raíl cobra a jet dos caras, o Pedro cobra o stick, e o round tá muito encaminhado, o William leva mais um, 3K do William, mata o Muzi ali na Ruka, e garante um round que era essencial pra continuar sonhando com o jogo.